Então, gente, você perde a graça de viver na sua casa. Eu falo pra você como mulher, como dona de casa, a gente tenta ali manter a casa da gente arrumadinha, bonitinha, cheirosinha, as coisas em ordem, mas aí você vai perdendo até a graça. Aí você tenta mudar, você fala assim, não, então tá bom, vou vender essa casa aqui. Vender pra quem, gente? Quem que quer comprar? As pessoas sabem do problema ali, porque esse é um problema antigo, não teve um que resolveu esse problema até hoje. Olha, tem anos que esses moradores aí do Jardim Atlântico, ali das mediações, reclamam desse problema, da falta de um sistema eficaz de drenagem e ninguém resolve esse problema. As casas vão se desvalorizando, as pessoas vão deixando as casas pra trás, decidem então morar de aluguel pra ver se sai um pouco desse tormento, porque todo final de ano, início de ano também, é esse lenga-lenga, essa mesma história. Esse período de chuva é muito difícil pra esses moradores. A gente foi atrás da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia pra cobrar uma resposta e até agora nada, estamos aqui esperando retorno. A Patrícia Piazza tá lá no bairro, vai mostrar pra gente agora como é que os moradores estão hoje. É isso, né, Patrícia? É difícil demais sair de casa sem saber o que vai encontrar quando chegar, né? Exatamente, Natália. Como você disse, um problema que se arrasta há anos, 10, 15 anos, que essa região do Jardim Atlântico sofre com os alagamentos. Vou, inclusive, pedir pro Carlão mostrar que a gente tá na Rua do Saveu, no Jardim Atlântico, e várias casas têm essas espécies de barreiras aqui nessas comportas pra impedir que a água da chuva invada os imóveis. Mas nem isso tem resolvido. A gente teve chuva forte no domingo, teve chuva forte ontem, e mais uma vez essas casas alagaram, como o Divino mostrou na reportagem. Aqui na rua, a gente vê essa espécie de grelha aqui, né, uma passagem pra água que vem dos imóveis. Tudo isso aqui não foi feito por prefeitura, não, viu, Natália? Segundo os moradores, foram os próprios moradores que fizeram essa espécie de drenagem aqui pra tentar amenizar o problema. Ontem, a gente percebe aqui a marca da água, da chuva nesse muro. Um imóvel novo, inclusive, de alto padrão, que também foi invadido pela água que caiu ontem aqui na cidade de Goiânia, aqui no Jardim Atlântico. Foi uma chuva que não foi tão demorada, mas foi uma chuva intensa e suficiente pra causar estragos. Aqui na casa da Adria, a gente tá chegando e percebe também que, olha só, ela colocou essa espécie de barreira que também não impediu que o quintal dela ficasse alagado. Carlão, vou pedir pra mostrar ali, na parede da casa da Adria, Natália, tem uma foto que ela fez questão de colocar ali na parede do imóvel, na entrada da casa. Jardim Atlântico perde socorro. Porque é isso, os moradores pedem socorro aqui e não é de ontem, né, Adria? Bom dia. Bom dia. Não é de ontem, tem anos já que tem esse problema, né? Faz várias reportagens, mas nada concreto é feito. A situação agora é o seguinte, eu estou aqui pra fazer um apelo ao prefeito Rogério Cruz, que ele autorize a licitação, pra gente, eu sei que tá acabando o mandato dele, mas que pelo menos aconteça a licitação esse ano, pra obra definitiva. Porque nós pedimos em janeiro essa obra definitiva, né, e até hoje nada, né. Então, assim, é muito desespero, é muito triste isso, gente. Só quem passa por isso sabe. Então, assim, não pode chover que a gente fica desesperado, então é agoniante. Então, assim, eu espero que as autoridades tenham o mínimo de consciência e façam alguma coisa por nós. Porque o IPTU aqui é caríssimo. Tem a rua aqui, que é a Laga, a Rua da Raia, que tem moradores lá que pagam 6 mil, 5 mil de IPTU por casa. A minha casa aqui, que é mais velha, paga 1.700 e pouco. Então, assim, a gente paga muitos impostos, a prefeitura recada muito com esse setor de IPTU, que aqui são casas boas, são um bairro nobre. Então, assim, precisamos urgentemente de uma medida definitiva pra esses alagamentos, porque está inadmissível. Já é muitos anos de sofrimento, a gente não quer mais isso. Aqui você já perdeu móveis, eletrodomésticos, né. A casa vai estragando por conta desses alagamentos. Você está me dizendo que não dá nem gosto, né, de comprar nada novo. Não, aqui os móveis, como estragaram tudo, os guarda-roupas todos que estragaram, então, assim, a gente nem pensa em comprar móveis novos no momento, porque, assim, o que adianta comprar, né, pra depois acontecer o mesmo. Então, assim, a gente tem que, a gente fica, assim, achando tudo, a casa está muito deteriorada, está feia, está ruim de ficar, mas, infelizmente, não tem outro jeito. Enquanto não sai essa obra, não tem como reformar a casa. A gente está aqui com a Silvem, também, que é moradora de uma rua vizinha aqui, e a sua casa teve o muro destruído, né, agora, nesse final de semana, no domingo, na noite de domingo, por conta da chuva, e está lá, sem muro, neste momento. Não é a primeira vez que isso acontece também. Bom dia. Bom dia. Não, não é a primeira vez. O muro lá da minha casa, dos fundos, caiu a primeira vez em janeiro, né. Dia 1º de janeiro eu tive esse presente do muro cair. E agora, no último domingo, à noite, também, ele caiu. O que acontece? A vazão de água é muito grande para a Rua do Salmão e acaba, consequentemente, derrubando o muro do vizinho que mora na Rua do Salmão. A gente tem muro fundo a fundo e o muro dele não comporta a água que vem, né. Então, assim, eu queria pedir também um apelo, fazer um apelo para o prefeito, porque está inviável. A gente fica com medo, a gente fica com medo até de sair de casa. Vai que esse muro cai e eu não estou em casa, né. Dessa vez, da primeira vez e dessa vez, a gente conseguiu socorrer porque estávamos em casa. E se acontecer no dia que a gente não está em casa? Eu tenho dois cachorros, pode acontecer alguma coisa com meus cachorros, ou outra parede da minha casa quebrar por conta da vazão d'água ser muito grande. E a gente não está lá para socorrer. Esse período chuvoso, você consegue fechar o olho e dormir tranquila? Não, não consigo. Não consigo. Eu já, assim, eu tenho insônia, na hora que eu escuto um barulho, eu acordo e não durmo mais. Eu não durmo mais. Eu fico com medo, principalmente quando está chovendo muito forte. E o medo é que a situação só piora. A gente está no começo do período chuvoso. Vocês disseram que em janeiro aqui a situação foi grave, inclusive aquela foto que a gente mostrou na parede é de janeiro. Vocês termem as próximas chuvas? Com certeza, com certeza. A gente tem que dar um jeito aqui de não acontecer isso. Porque na Rua do Salmão também é uma rua que tem trânsito de automóveis. E eu recebi um vídeo aqui de uma moradora, ela reclamando que quando a chuva é muito forte também, os carros passam e criam uma onda que a água automaticamente entra na residência. Sabe? Não é só a chuva. São os carros passando também que jorram a água para as residências. E é complicado, Patrícia. É muito complicado. Não dá para esperar. Algo precisa ser feito, viu, Natália? A gente tem as imagens aí. O pessoal de casa está acompanhando as casas que foram invadidas pela água da chuva. O muro que foi arrebentado aqui da casa da Silvia. E também teve queda de árvore no Jardim Atlântico. Queda de árvore registrada. Ontem, a gente pediu uma posição da CINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, que informou para a nossa produção o seguinte, que já existe um planejamento, um projeto aí para fazer um sistema de drenagem aqui para o Jardim Atlântico. Mas os moradores estavam me dizendo que já fizeram várias reuniões, não só com essa gestão, mas com gestões anteriores, né? E que até hoje o problema não foi resolvido. Em 2018, teve uma obra aqui na rua para colocar boca de lobo. Seria algo paliativo, mas que não solucionou o problema, como a gente percebe, né? Vendo essas imagens, a gente vê que nada foi resolvido. E o que os moradores esperam, então, é uma obra definitiva, um sistema de drenagem que funcione. E eles não podem esperar mais por isso, Natália. O medo é ainda maior, né? Porque a chuva, como eu disse, está só começando. A gente tem um período intenso de tempestades pela frente. E eles temem que algo pior possa acontecer. A gente vai continuar acompanhando de perto a situação desses moradores aqui do Jardim Atlântico e também de outras regiões da capital que sofrem com essa temporada de chuva todos os anos, Natália. Obrigada, Patrícia, pelas informações. E é triste dizer isso, mas esses moradores vão ter que esperar pelo menos mais esse período chuvoso. Porque pensa comigo, ainda que tivessem algo para colocar em prática agora, um plano para já começar agora, você acha que eles iam começar agora no período chuvoso? Não começa, gente. A obra não começa em período chuvoso. Então, tem que esperar todo esse período chuvoso acabar, os estragos acontecerem, os moradores se desesperarem, perderem seus móveis, seus imóveis, para depois, quem sabe, começar uma obra. Aí tem toda aquela história da licitação e de ver se vai dar certo, e faz a obra e espera para ver o resultado. Não vai saber quando é que esses moradores realmente vão ter essa tão esperada resposta definitiva. Tem muitos anos que esses moradores aí estão aguardando. O pessoal está mostrando aí esses buracos feitos no asfalto, uma espécie de uma boca de lobo ali, feitas pelos moradores. Não foi a prefeitura que fez isso. Para tentar amenizar um pouco o problema deles, e aí eles colocam esses tapumes na porta de casa também, para evitar que a água entre. Mas água é água, né, gente? Dá um jeito ali, ela vai se infiltrando, vai entrando, e quando vê a casa vira uma piscina. Essa é a realidade desses moradores. E não é porque é bairro nobre, não, como a moradora disse. É, a gente sabe que é, tem casas valiosas ali, né? Casas boas, grandes e tudo mais. O IPTU é caro mesmo. A prefeitura arrecada muito com os moradores dessa região. Mas é porque são seres humanos. Precisam ter o mínimo de dignidade para viver. E isso aqui que você está vendo, não é dignidade, né, gente? Nem de longe, para ninguém.